Hoje está ótimo, céu bacana, hoje está ameaçando chover, mas dá para pousar um avião aqui hoje, dá para pousar, tranquilo, dá para pousar, tudo beleza, tudo ok, só tem um porém, voo cancelado, voos cancelados, e agora? Céu ótimo para passar os aviões, mas não tem voo, faça o que dá vida então, pelo amor de Deus. E agora? Qual o motivo desses voos cancelados? Eu posso dizer para você? É o seguinte, ainda são 18 de março de 2020, os anúncios aqui da mídia estão dizendo que é dia 23 de março que os voos são cancelados, mas como se desde o dia 13 está cancelando os voos? Só tem o seguinte, só vou dizer realmente o que aconteceu com os voos no próximo vídeo, você aguenta aí um pouquinho, por favor? Aguenta aí um pouquinho o motivo por que esses voos foram cancelados? Bom, peço sua paciência, espero mais um pouquinho, porque pelo anúncio da mídia local aqui, era dia 23, mas como que desde o dia 13 os voos estão cancelados? 10 dias antes da previsão da mídia, então não vou dizer agora não, só vou dizer no próximo dia 23, porque o voo foi cancelado, mas por enquanto, deixa essa perguntinha no ar, fica aí esperando minha resposta, e daqui a dois dias eu volto a filmar, como é que está o clima, por que o voo não veio, e até o próximo vídeo, tchau! 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 E aí